A tocha olímpica chega amanhã ao Brasil. No caminho do símbolo das Olimpíadas, vamos à região sudeste, ver como está a preparação em Belo Horizonte, Minas Gerais, e Vitória e Vila Velha, no Espírito Santo. Durante dez dias, a chama olímpica vai conhecer as belezas de 35 cidades mineiras. Na região oeste de Belo Horizonte, vamos encontrar a Laura. Nas mãos, a carta em que é comunicada de que foi escolhida para carregar a tocha olímpica. A história da blogueira, que ano passado terminou uma corrida na Holanda com o fêmur fraturado, chegou a um dos patrocinadores da Olimpíada. Eu acredito que eles quiseram mostrar que uma mãe de 46 anos, trabalhadora, como várias outras que tem no nosso imenso Brasil, e mostrar a nossa cara para o mundo inteiro. Ao passar de mão em mão pelas ruas de BH, a tocha vai encontrar um dos meios de transportes mais usados pela população. O MOVE foi inaugurado há dois anos e fazia parte do conjunto de obras de mobilidade urbana para a Copa do Mundo de 2014. Hoje, cerca de 500 mil pessoas usam esse meio de transporte aqui em Belo Horizonte. Eu, na minha opinião, eu acho que melhorou muito. Foi bem melhor, foi um adianto, né? É no centro de treinamento esportivo que encontramos a Potiguar Joana Neves. Ela está mais próxima do pódio Olímpico, mas para chegar até aqui, teve de superar as dificuldades impostas pelo nanismo. No meio do caminho, recebeu o apoio financeiro do Bolsa Atleta, do governo federal, e o incentivo de quem conhecia o seu potencial. Hoje é um dos destaques da Seleção Feminina Paralímpica de Natação. Nós mulheres estamos crescendo no esporte, então assim, é bastante emocionante mesmo. Além de Joana, toda a Seleção Brasileira Paralímpica de Natação treina no CTE. A unidade foi construída pelo governo de Minas Gerais e contou com o apoio do governo federal, que forneceu os equipamentos de treino e financia o projeto de desenvolvimento do esporte, que tem a missão de formar futuros campeões nas pistas e na piscina. É uma estrutura de ponta, é uma piscina de altíssimo nível, com equipamentos de ponta. Até um campeão das piscinas foi conferir. É uma estrutura maravilhosa que tem que ser usada também para a base, para incentivar cada vez mais jovens. Quanto maior o número de pessoas praticando o esporte, tendo essa facilidade de ter um centro como esse, nós vamos ter futuros campeões. No caminho da tocha olímpica, também vai estar a Pampulha. Em julho deste ano, essa região pode se tornar patrimônio cultural da humanidade. O dossiê da candidatura do Conjunto Moderno da Pampulha prevê a recuperação dos jardins e praças idealizados por Roberto Bullermax e a restauração dos prédios projetados por Oscar Niemeyer, como a Igreja São Francisco de Assis. A restauração do Museu de Arte da Pampulha já começou e a da Casa de Baile já foi concluída. Todo esse trabalho conta com recursos do Parque Cidades Históricas. São cerca de 15 milhões e 800 mil reais. Dinheiro que também vai ser usado na restauração da Praça da Estação. A tocha olímpica também vai passar por nove municípios no Espírito Santo. A cerca de 520 quilômetros de Belo Horizonte, Vitória é uma das escolhidas. Os portugueses chegaram à capital capixaba em 1551 e batizaram Vitória depois de vencer uma batalha contra os índios da região. Assim como os portugueses, a tocha também vai chegar à cidade pelo mar. É também nas quadras que esse grupo espera brilhar. Eles fazem parte do projeto Sacando para o Futuro da Prefeitura de Vitória. A ideia é ajudar na formação de atletas de vôlei. Irineu quer ser levantador da seleção brasileira. Para isso, treina pesado e já conta com o apoio do Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta ajuda bastante porque às vezes eu preciso de uma passagem para viajar, preciso de uma passagem para... Mesmo aqui no município de Vitória, preciso comprar material esportivo. Separada de Vitória por uma ponte de 3 quilômetros e 300 metros de extensão, está a Vila Velha, município com mais de 470 mil habitantes e que também vai receber a tocha olímpica. Aqui nasceu o Espírito Santo em 1535. A vila ficou velha depois que os portugueses, fugindo dos índios, saíram rumo à Vitória. Ao chegar à Vila Velha, a tocha olímpica vai percorrer 13 quilômetros. Na praça Almirante Tamandaré, a tocha olímpica vai se despedir de Vila Velha. Aqui ela vai encontrar uma das igrejas mais antigas do país, a Igreja do Rosário, construída em 1535 e que também é patrimônio histórico e cultural do Brasil. Mas antes de ir embora, a tocha vai encontrar a Natália, representante do Brasil na Rio 2016. É a primeira vez da ginasta numa Olimpíada, que está ciente da responsabilidade de defender o país em casa. Ela, que também recebe o Bolsa Atleta, acredita que a competição é uma oportunidade para o Brasil. Eu acho que a passagem da tocha vai ser um marco, assim, como se estivesse iniciando realmente o Espírito Olímpico, passando por aqui, tocando o coração de cada cidadão daqui do Espírito Santo. E não só daqui, né? De todas as cidades que a tocha vai passar. Tocar o coração de cada um e mostrar que ali está nascendo o Espírito Olímpico. Legenda Adriana Zanotto